Viajando pelo mundo E na China e aqui soba Tem pura e macarrão Comer é muito bom, comer é bom demais Viajo pelo mundo, como tudo e quero mais Comer é muito bom, comer é bom demais Viajo pelo mundo, como tudo e quero mais Na Alemanha tem chucrute Com estruteu de maçã Na Arábia tem tabule Que vi cru com hortelã Espanhola faz paella E um churro, muito bom E na França com certeza Vou comer um escargot Comer é muito bom, comer é bom demais Viajo pelo mundo, como tudo e quero mais Comer é muito bom, comer é bom demais Viajo pelo mundo, como tudo e quero mais Comer é muito bom, comer é bom demais Viajo pelo mundo, como tudo e quero mais Comer é muito bom, comer é bom demais Viajo pelo mundo, como tudo e quero mais Que delícia Viajo pelo mundo, como tudo e quero menos